E aí irmão, o que aconteceu aqui velho? Também não sei. Caralho, tem um monte de cara caindo no chão aí velho. Eu acho que a gente tem que fazer uma oração. Cada um merendou um cada um aí. Caralho, os caras de táxi quebraram a porrada? Merendaram um no outro. Hermano, escuta por pelotar que está grande aqui. Mata porra. Eu sou colombiano. Sim, irmão. Eu sou? Então você também é, mano? Hermano, eu sou não, irmão. Aprenda a falar o espanhol, irmão. Eu sou o nome. Hermano, se você não fala espanhol, não abra a boca, irmão. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. É, papai noel. Papai noel verde. Que és, manito? Eu sou louco, que desumido. É o Uber. Eu vou pedir um no Uber, mano, porque o Otágio está muito... O Otágio está muito... Eu sou o Uber. Entra cá, mano. Eu sou o Uber. Eu sou o cliente da droga e da álcool. Olha, manito, se ficar em guarda, você vai tomar uma porrada. Uber. Uber. Adeus, irmão. Vamos, vamos, irmão. Boa, boa. Um monte de homens dentro de carro, manito. Vem, vem também, irmão. Tens um espaço para tu e me co... Não, não, não. Vá embora, manito. Vá embora, vá. Oh, irmão, irmão. O motorista aqui. Ah, porra. Que bagunça da caralho, tio. Os caras, louco. Vai lá. Estou com o cara em cima do capu, mano. Que porra é aquela, velho? Você é louco? Vambora. Bom, rapaziada. Vambora ali. Vamos fazer um leitezinho. Tem uma parada de fazer leite ali, velho. Vamos ver se isso vai dar dinheiro para nós. O que é isso? Ô, louco. Ah, tá. Esse aqui não vai receber meu salário, não. Ah, embaixo mostra o saldo atual, mano. Agora que eu reparei. Estou com vinte e quatro lá no banco. Tá bom. Vinte e quatro. Vinte e quatro mil. Depois a gente vê o que a gente pode comprar com esse dinheiro. Caralho, servidor. Tenho que dar reiniciado. Se meu FPS está mais baixo do que o normal. Bora aqui. Deixa eu ver que eu tenho que pegar o trampo aqui. Que eu estou com um garimpeiro de ouro. Eu ainda não sei o que vocês falaram no vídeo anterior. Mas, vambora. Estou gravando no dia seguinte aqui. Daquele dia de ontem. Que não é hoje. Tá ligado? Então, vambora aqui. Cadê leiteiro? Bora. Quem quer leite? Quem quer leite? Eu sou o leiteiro. Leitinho de qualidade. Leitinho bem branquinho. Leite transparente. É um bom. Ah, vai, mano. Fiz toda uma musiquinha aqui do nada, tio. Vambora. Ah, eu tenho que comprar o balde de leite. É balde de leite? Não. Tem que comprar um balde para ordenhar a vaca lá, mano. Ela está tendo um roubo ali em cima, hein. Olha os mano ali. Por que eu estou entrando aqui? Quase que eu bato. Vai lá. Vamos lá. Esse cara ia me fechar aqui com essa motinha dele. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, estou mandando sair, não sai. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Cadê? 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 Balde aqui, ó. Balde para tirar leite. Foice. Minerar milho. Minerar trigo. Uma boa forma de entender isso aqui, hein. Você tem que comprar uma foice para minerar trigo. Isca para pegar peixe. Para minerar sal. Picareta. Tá. Rede pescar. Tartaruga. Balde. Vamos pegar... 20? 25? 25 balde. Pronto. Peguei 25 balde. Agora eu tenho que ver onde é que eu tenho que ir, manito. Onde eu tenho que ir, manito? Onde eu tenho que ir, manito? Ei, cidadão, cidadão, cidadão. Pô, o cara passou direto, mano. Caralho. Vamos ali na praça e perguntar ali. Tem uns moleque correndo ali. Vamos ver se alguém já foi para a favela ou para a roça aqui. Aquele mano de moto ali, dando zero, hein. Eu tenho muita vontade de chegar por trás e dar uma encostada aí para ele cair, mas, né. Pode. Vamos chegar e perguntar para o cara ali. Aí, irmão. Oh, oh. Ih, rapaz, caiu aí, mano. Rapaz, estava só, estava treinando aqui no grau, pô. Você é louco? Você caiu sozinho, nem encostei, mano. Não, vem botar a culpa em mim, não. Caralho, viado. Não, não estou botando a culpa em você, não, irmão. É que, para mim, isso rolou em mim, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Só ralei a perna aqui, tá ligado? Mas tá mec. Oh, sai de cima da minha moto aí. Oh, deixa eu perguntar para vocês aí, mano. Beleza, beleza. É, eu estou querendo tirar um leite ali, mano. Só que onde é que eu tenho que ir, mano? É que falar que tem um celeiro ali para cima na fazenda. Sabe o que dá no sentido do leite? É, da vaca, mano. Eu quero saber onde que ela está, mano. É, então, é por ali, tá ligado? Eu estava... É para lá, ó. Para lá, lá para cima lá, tá ligado? Lá para cima mesmo? Isso, é por lá, por lá. Acho que eu tenho que procurar uma vaquinha, tá ligado? Tem várias vacas por aí, tá ligado? Tranquilo. Mas ei esse mano ali do lado- E esse mano do lado aqui? Esse aí não, conheço não. Conhece não que conhece. Ô... Ô Colombiano Falso que é, mano. Que você está querendo? Colombiano... eu tô precisando de uns amigos mesmo mano tô precisando de uns amigos pode crer mano você tem que ir lá para academia academia tem um monte de gente fica lá na bela moto de vocês aí mano a minha é de um amigo meu tá ligado a minha é de um amigo meu pagou 35 pau nessa moto aí o louco já falou que sua moto é roubada mas roubou essa moto aí tio peraí 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 não não está falando que a minha moto é roubada eita porra tá me vendo não porra caraca véi foi calma aí moço o senhor tá bem quer que eu cheguei no hospital é taxista aí tá todo errado aí mano ralei meu braço de novo cara ralei meu braço porra aí tá difícil aí mano é que eu te leve lá no hospital mano é que a moto tá aqui na contramão né aí fica complicado para mim tá dando de arma assim na cintura tão te roubando direto assim não tá foda meu povo muito ignorante tá ligado é para meter bala o cara de focado pode ver o cano aqui tá aí tá querendo ver o cano do carma olá olá e as ideias não sei se o colombiano falso é viado vou embora galera tô fora vou fugir tchau cada um desses caras porra tá me fechando mesmo cara é se deixa sua moto lá eu tô me seguindo aqui velho tô gostando disso não é não estou gostando disso isso é uma falta de segmento e ainda bem que eles façaram direto né caralho eu não sei que tá dando não não se eu tô um um pouquinho lagado em uma espécie tá daquele jeito velho tipo não tá igual o rito né ficava 18 mas tá tipo tá 35 aqui na hora velho sempre tá mais e vambora 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 mano alguém me dá uma dica aí nos comentários eu quero saber como é que eu tira essa neblina velho tem alguma opção no gráfico deixa aí nos comentários velho isso tá me quebrando na edição na real velho não tô gostando da qualidade dos vídeos toda hora que eu tô falando isso em todos os vídeos mas tá foda eu quero um vídeo de qualidade velho vou indo lá pro local ah calma aí calma aí calma aí acho que eu passei direto hein a parada é do outro lado aqui calma aí vou fazer um cortezinho ali no meio ali acho que a fazenda fica ali em cima velho negócio de vaca ordenhar cadê para 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 passei é aqui em cima naquela fazenda que tem ali do canto acho que é ali que é o local creio eu estou indo de cabeça hein eu joguei tanto esse jogo aqui que eu já sei os locais de cabeça já só sei pelo nome mas eu sei falar onde que ela tá lugar pá tô lá é não é aqui não achei que era aqui em cima aqui é aqui na frente aqui a parada o rapaz começou a dar um chadão aqui eu tô achando que o motor vai a pifar velho e essa combi não sei porquê e se pifar eu tô quebrado mano até chegar um mecânico aqui vai estragar o leite né se eu pegar lá tomara que não parece que eu só tenho que pegar o leite ir lá e vender mano não tem como eu tratar o leite será que tem algum lugar para tratar o leite eu não sei belo local para pegar leite tá pegando leite da caixa d'água aqui né só se for mano é aqui mesmo que pega leite mas cadê a vaca mano a vaca o que é esse semento aqui semente meu deus do céu mano porra dá uma melhorada esses esportezinho né mano se alguém tiver vendo aí da administração porra bota no dentro do chiqueiro alguma coisa assim num lugar que que tenha possibilidade de ter vaca né bom acho que ficou faltando um só mais cinco balde para poder conseguir ficar com tudo então tem que pegar 30 balde para vir para cá aí dá gg nossa calma aí eu não vi essa fumaça não né tem uma fumaça preta saindo do meu carro velho eu não sei da onda mas tá saindo do teto essa fumaça preta não tô vendo ainda não abri o mapa aqui ó o único lugar que eu vi que tem esse cercadinho no mapa é aqui e aqui em cima será que é para me vender é eu vou para lá mano eu não vejo outro lugar para poder levar isso aqui não para processar é porque ali a gente pegou caixa de leite né então provavelmente é só pegar aqui o leite e já ir vender mano vai que né a gente achou uma mina de ouro aqui a gente pega o leite e já vende não tem que não tem que levar para o processador para tirar sei lá a gordura dos micróbios da teta da vaca tá ligado a gente tem que ver mano tem um cachorro aí mano latindo que é o normal de um cachorro tomara que ele continue latindo assim tá ligado porque quem late é cachorro mano só o cachorro late eu já diria pet shop vambora hein a gente tem uma estrada bem desgramada aqui para poder chegar no local e realmente o garoto tá com a garganta boa para latir porque não para então quando eu chegar lá eu tô lá naquele local tá ligado se eu chegar lá eu tô lá então acho que eu já cheguei né ó estamos chegando aqui no local vamos ver vamos ver vamos ver se a gente achou a mina de ouro em eu quero ver mano vamos ver a gente vai ver agora em será que a gente ganhou aquela mina de ouro vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver rapaz calma aí mano eu tô achando que a gente achou eu tô achando que a mina de ouro foi descoberta mano o ouro tava 70 mas tem que ir lá pegar processar vender aqui só tá vendendo a caixa mano vamos ver quanto a gente vai ganhar vamos ver vamos ver o que importa é o final só o final que a gente vê o resultado final velho vamos ver o resultado final que aí o final só quem viu o final é quem tá até o final né se você não tá até o final você nem aqui tá agora agora é a hora da verdade será 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 que rendeu leite será que o leitinho rendeu tem que vender mais um calma 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 e quebrou o clima quebrou clima mas vendeu pronto será será que o leite rendeu é agora é agora agora 3 mil conto então mano pra mim foi a melhor coisa você viu que a gente fez a gente foi lá pegou o leite vendeu acabou não tem que processar nada mano 3 mil lá eu fiz um monte de coisa pra ganhar 3.500 pra mim é o melhor emprego até o momento pra mim é o melhor emprego que vocês acham pra mim foi muito rápido velho o vídeo foi tão rápido que o vídeo ficou até pequeno vai falar que não não é a cara então espero que você gostar do vídeo deixa o like compartilha valeu falou e fui mano tchau